E aí galera, eu sou Felipe Melo, sejam bem-vindos ao meu portal. Vocês vão conferir agora o material que a gente fez com o nosso querido Anderson Porto, em nome de Patrick Moral, o moral dos shows em São Paulo. Aqui ao lado dele, Anderson Porto, seja bem-vindo a São Paulo. Agradeço pelo carinho, meu parceiro Felipe Neto. Fiquei muito feliz de chegar aqui nessa casa de show, no Good Show, e ver o povo cantando as minhas músicas, interagindo comigo. E pra mim a gratidão, a felicidade é enorme. E com essa nova turnê, com todo esse sucesso, veio lançamento recentemente, né, a música Dorflex? Com certeza, o Dorflex tá dando dor de cabeça em todo mundo. E pra deixar mais animado, vou cantar um tranchinho pra vocês. Vai ter que se mudar pra lua, pra não ver a volta por cima. O troco vai ser na cama, com sua melhor amiga. Mas é pra tu deixar de ser mulher bandida. E depois dessa pérola, o que a gente pode esperar do Anderson Porto por aí? Ah, eu acho que tem muita coisa boa por vir, né? Porque, como diz uma música também que compôs há pouco tempo, tudo no tempo dele, né? Tudo no tempo de Deus, não adianta pressar nada. E eu fico feliz demais aos meus fãs, a quem acompanha o meu trabalho. E só tenho a agradecer, você que não segue ainda nas redes sociais, que tá vendo essa entrevista. Segue lá, arroba o Anderson Porto Oficial, vai lá no sua música, vai lá no Spotify. E custa bastante aí o nosso CD e o nosso trabalho, tá? E falando em novidade, hoje também tem a gravação do DVD promocional, né? Aproveitou a vinda em São Paulo. Justamente, a gente tá fazendo o primeiro show aqui no Good Show. Já na ida pro Limoeiro Casa de Show, pra fazer o meu DVD promocional. Que em breve está disponível em todas as plataformas. E também nas ruas dos DVDs, né? É isso aí, obrigado Anderson. O pessoal, todo mundo agradece pelo seu espaço aqui. E a gente quer que você deixe um recado pro pessoal que tá te acompanhando lá de casa. Com certeza. Ó galera, fico feliz demais por você estar sempre comigo. Então pra você que desacredita dos seus sonhos, acredita e vai em frente que é tudo no tempo de Deus. Quer swing? Então lá e vai. Fica agora com os bastidores do show do Anderson Porto aqui no Good Show. Tchau. 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 Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Não esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal e claro, me siga nas redes sociais. Tá tudo aqui embaixo. Acompanhe o nosso site também que tem muita novidade chegando. E a gente vai estar postando lá e compartilhando com vocês.